e fala galera beleza boa noite então deu boa começando mais um videozinho aí tá meio show tô aqui em Gaspar Santa Catarina quem viu o outro vídeo eu tinha ido fazer manutenção trocar óleo coisa aí eu estou vindo de São Paulo aqui para Gaspar e Gaspar é seguir para Porto Alegre aí e hoje enquanto descarregava aqui a carga de Gaspar eu segui eu fui lá na oficina fazer manutenção lá e quando eu voltei daí eles me ligaram já tá pronto para te seguir aí cheguei aqui ah não a gente vai carregar ainda vai sair só amanhã no caso hoje é hoje é quando hoje é a segunda daí aí no caso agora tem que esperar eles terminar de carregar e daí eu vou sair essa madrugada vai ficar pronto aí aquela carreta que eu tava vindo de São Paulo que eu falei que eu tive que isolar as cuícas lá quando eu cheguei aqui eu já mandei foto lá tem um grupo ali de manutenção e aí enquanto eu fui para trocar o óleo lá do caminhão mandei lá no grupo aí eles começaram a fazer a manutenção nela né aí quando eu cheguei fui engatar tinha mais uma válvula ainda vazando então eles resolveram baldear carga que hoje não dava mais de arrumar não tinha peça então agora estamos aí aguardando eles estão baldeando a carga aí e depois vão completar para Porto Alegre mas agora só de madrugada eu vou sair daqui aí pedi um lanche que eu tô praticamente o dia inteiro sem comer e de um fiz aí tá uma bagunça aqui não consigo me ajeitar aqui onde temos uma leve coisa aí eu sei que a bagunça aqui tá grande cara aí eu fui ali desengatar a carreta engatar tava uma chuva arada me molhei todo minha jaqueta aí tá toda molhada ai ai mas deu boa aí fiz tudo lá tomei um banho agora chegou o lanche vou comer vou dormir e esperar para iniciar essa viagem aí de madrugada beleza daqui a pouco nós já solera aí aguenta aí então galera bom dia a saindo agora aqui ó e era para ter saído ontem à tarde e depois era para ter saído duas da manhã e agora já são nove horas nove horas da manhã aí mas vamos lá deu onze mil quilos a carga aí vai parte se soubesse disso tudo eu tinha ficado na oficina lá ontem para arrumar o cardã aí e os cara iam terminar hoje de manhã né aí já tinha ficado lá e mas fazer o que transportador é assim essa é a terceira transportadora que eu tô trabalhando e é sempre assim vai parte muda os planos e às vezes é uma coisa e daí já muda os planos e coisa é isso daí eu vou torcer aí para dar tudo certo aí acredito que até bom se bem que agora vai pegar a tranqueirada ali na 101 aquele trecho de Florianópolis eu acho que vai ter bastante sempre tem umas tranqueira ali mas estou com fé que eu consigo chegar até começo da noite lá aí aí provavelmente eu já vou desengatar e vou lá para casa do William e da Josi e amanhã cedinho hoje é terça aí amanhã cedinho ele já vai comigo lá para nós fazer a daí ele já achou um lugar lá para mim mexer no cardã lá aí amanhã cedinho nós já vamos lá vamos ver espero que dá boa hora da arcão para mais uma por favor não me decepciona vamos lá guerreiro vamos chegar lá que devagarinho eu vou te ajeitando aí ontem assim não que não quer ser chato assim repetitivo nisso mas só que como né vem sempre os blá 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 do caminhão né mas ontem à noite quando eu pedi o lanche daí eu tava ali na portaria esperando saiu um um caminhão ali com problema também aí o cara falando para o guarda que ficou o dia inteiro ali tentando arrumar e deu problema e não conseguiu resolver e saiu ainda com problema né hoje de manhã no grupo que é só da das cargas aqui enfim mais um postor que quebrou o caminhão lá embaixo da serra do 90 lá aí daí tava esperando o mecânico lá para resolver então bicho é isso não adianta tudo incomoda vai parte do show vamos lá vamos lá tchau 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 Vou começar a descer aqui Ah, eu sempre confundo Não sei se aqui é o Morro do Boi Aqui eu acho que é o Morro do Boi Em Floripa eu acho que é o Morro do Cavalo Ah, esse visual aqui é bonito, hein? Vamos lá! Vamos lá. 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 Ai, 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 ai. Tô ansioso. Aí tem umas cargas pro Espírito Santo, cara. Pra ir pra lá. Eu sempre gostava de ir de caminhão pra lá. E... Eu já falei com dois motoristas. Geralmente lá não é... Sempre, né? Mas... As vezes lá do Espírito Santo, lá eles tem em Serra, eu acho que é. Tem em Cachoeiro do Itapemirim. Serra e Vitória, eu acho. Daí... De lá, geralmente os caras carregam direto em Porto Alegre, cara. Pô, ai dá uma viajada massa, hein. Tirão longo assim, é. Show de bola. E rende pra nós no frete, né. Daí tu tá rodando. Aí como ganha por km, daí a viagem quanto mais longe melhor, né. Aí eu vi ali também que tem filial no Tocantins, cara. Não sei se... Corre-se o risco de... Eu até quero me informar se tem carga pra lá, como é que funciona. Pô, o Tocantins também acechou uma viajada massa aí. É que eu gosto de viagem longa, né. Quanto mais longe... O outro caminhão que eu trabalhava lá, eu tava fazendo direto, ia pro Nordeste, do Nordeste carregava pra Rondônia... Do Sul. Carregamos pro Acre. Negócio de viagem longa. Quanto mais longa... Porque assim, viagem curta... É muita mão de obra, né. As viagens curta, porque tu tem o mesmo trabalho. Tem que parar, ficar esperando, carga, descarga... Tem tudo o mesmo trabalho, né. Então, quanto mais longe... É... Menos mão de obra, né. Que paz, andar levinho... Passa na balança tranquilo... Que nem o granelheiro lá que eu trabalhava... Cada carga tinha que lidar com aquelas tampas e abre e fecha e desmonta e monta. Então... Se as viagens... As viagens curtas, cada vez teria que fazer tudo aquilo, né. Aí, por exemplo, ir pro Nordeste... No lugar de fazer... Tem gente que faz duas, né. Vai até na metade... E daí carrega, descarrega e carrega pro Nordeste. Aí é duas mão de obra, né. E assim, eu gostava de um... Tirar um só, né. No final, o frete dá praticamente a mesma coisa. Às vezes, tu fazer picado... Dá um pouquinho mais o frete. Só que... Pra mim, eu acho que não compensa. Porque tu perde mais tempo, né. Depende do propósito da viagem... Tu perde mais tempo. Que é a mesma coisa. Tem que chegar... Esperar pra descarregar... Daí arrumar outra carga... Espera pra carregar... Às vezes ali, tu perdeu dois, três dias. Aí tu faz um frete só maior e... Rende mais e... Em menos tempo. Nunca. Minha touca deixei aqui, cara. Não tem um lugar aí pra pendurar, pra secar. Onde eu tive que desengatar, engatar ali um monte de vez e... Chovendo e... Ah! Me molhei tudo, hein. Aí botei a touca pra... Pra não molhar o cabelo. Hehehe. Meu, boa. Agora começar a subir aqui é o... Eu acho que é o Morro do Cavalo, né. Hehehe. Ó das marchas ali, um inscrito... Falou pra filmar quando estiver subindo. Pediu lá, né. Pra mostrar, ó. Décima segunda, começou a perder muito embalo. Puxa direto pra décima já. E se levar na décima primeira, ele... Ele vai apanhar, assim. Daí vai ter que cambiar de novo e... Cada cambiada vai perdendo mais o embalo, né. Aí já puxei direto pra dez, ó. Vai firme. Quer dizer, eu nem sei se já começou a subir, mas eu acho que já é aqui. É aqui, pelo jeito é. Faz... Tempo que eu não passo mais por aqui. Aí, viu, daí já mandei pra décima segunda de novo. Quando vai começar a subir, se vê que começa a perder o embalo muito rápido, já pula duas. Aí depende do tamanho da subida, que ele tá perdendo o embalo bem de boinha, né. Aí, às vezes dá de jogar lá na... Na décima primeira ali. Mas perdeu o embalo meio rápido, já baixa duas, que... Aqui dá broa. Aqui, começou a baixar. Já vou mandar pra décima de novo aí. Daí, se precisar baixar, daí eu vou baixar só uma. Eu vou baixar pra nona aqui. Pra não precisar baixar de caixa. Daí, se agora eu na décima, se for baixar de caixa, pra pular duas marchas, daí eu tenho que baixar de caixa e jogar pra oito. Mas daí, agora, digamos, não precisa. E como tá leve, daí eu posso jogar na nona ali. Aí, já deu boa. Nem precisou baixar nada aí. Aí, o cara costuma, o cara pega o jeito do caminhão, o cara vê a hora que precisa baixar uma, baixar duas. É que nem o caminhão quando é reduzido. Aí, tu também, tu se liga, depende bater só a reduzida, não compensa. Então, tu reduz a marcha inteira. Aí, tu vê, ainda não compensa bater reduzida, eu reduzo mais uma, a marcha inteira. Aí, depende ali, agora, deu boa. Bate a reduzida e... Tudo explicando assim é uma coisa, mas o cara... Põe que pega, o cara pega o jeito aí. O cara dirigindo pega o jeito, o cara vai se ligando aí. Então, fica aí, um... Aí, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O cara também vai se ligar quem é? Vamos lá. A hora que eu conseguir passar por casa Que agora Vai demorar um pouco Eu quero batalhar aí Mas eu vou pegar minha almofada da moto Pra botar aqui no banco Meu Deus do céu Pensa o banco duro Já não é mais o banco original Aqui já foi feito Cara, é muito duro o banco Agora já mando Décima segunda direta Bora Eu tô com problema de Eu tô com bastante vídeo Tá dando boa aí Eu acho que eu vou conseguir ter vídeo Todos os dias E só que eu não tô tendo internet Pra postar Nas bases ali Eles Se eu pedir lá Eles não passam o Wi-Fi Daí eu Conseguiria postar Esses dias eu consegui postar uns vídeos Com o Wi-Fi Com a internet do celular Mas também já não dá mais Já detonou com a internet Agora tá complicado E a hora que dá uma aliviada Eu quero pôr a Starlink ali Mas por enquanto não Não dá, não dá Aí eu tô com bastante conteúdo aí Pra postar Quero ver se eu consigo manter todo dia Acho que vai dar boa Só que Agora não consigo carregar os vídeos aí Pura bucha Mas Até tá passando esse vídeo Já vai tá encaminhado, né Porque O vídeo de ontem Que eu não consegui postar Aí eu já tenho um monte de vídeo Na frente ali Pra carregar Pra editar O vídeo de ontem Contando o dia de hoje Que eu tô gravando Que hoje é dia 25 25 de junho Então Até esse vídeo aí Já vai Dar um delay maior Por questão de Ter me atrasado Ontem eu não consegui editar Amanhã também Não vou conseguir editar Porque eu vou estar o dia inteiro Lá em função do caminhão Mas logo Também consigo alinhar os vídeos aí Da boa Então deu boa galera Eu vou finalizar esse vídeo aqui Meu Deus cara Os caras vêm do lado Não passa Não volta Precisa entrar Liga o pisca E ele fica ali Oh Lasqueira Mas deu boa Eu vou finalizar esse vídeo aqui Logo eu quero parar Almoçar aí Comer alguma besteirinha Que eu Ontem O dia inteiro Comi bem mal Mas dá boa então Beleza Aí eu vou Hora que parar Almoçar aí Eu continuo a saga E até no Porto Alegre Porto Alegre não Cachoeirinha ali Beleza galera Valeu E acompanha o próximo vídeo aí Tamo junto Tchau